Flor Flor Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu anel E me fez só pra te amar Eu sou seu coribri Te esperando aqui E flor pra te beijar Meu coração é regador de flor Te reclamo amor Cê vai me amar Meu coração é regador de amor Te reclamo amor Cê vai me amar Flor 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 Pra onde foi você flor Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim minha florzinha? Eu Eu Não achei outra flor Com a beleza e a cor E tem você pra mim Eu Deus Fez a terra e o céu Fez você e o seu anel E me fez só pra te amar Eu Eu Sou seu coribri Te esperando aqui Flor Pra te beijar Ah Vem Meu coração é regador de flor Te reclamo amor Cê vai me amar Cê vai me amar Meu coração é regador de amor Te reclamo amor Te reclamo amor Cê vai me amar Ah Meu coração é regador de amor Te reclamo amor Cê vai me amar Ah Flor Oh 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 Mais uma vez Flor Oh 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 Flor